...sul da ilha, pra toda a cidade, né? A ciclovia da Via Expressa tá praticamente em reta final, quase que inaugurada. A Karina Compa vai trazer detalhes pra gente agora. Ficou bonito por aí, Karina? Ficou sim, Polito. E essa pista já está liberada pra quem quiser utilizar, quem faz uso da bicicleta já pode circular por ela, né? Essa ciclovia que ela é no sentido sul-centro, ao contrário da outra que a gente tinha do outro lado da rodovia, essa era uma solicitação antiga dos moradores aqui da região, que pediam algo deste lado da rodovia, né? Então a Prefeitura Municipal, apesar de ser uma rodovia estadual, assumiu a revitalização da pista e também a construção dessa ciclovia. Então, esses 5,2 quilômetros de extensão dessa nova pista já estão prontos. Tá na reta final, faltam alguns detalhes ainda pra Prefeitura poder inaugurar, mas os ciclistas já podem circular por ela, circular com segurança. E essa era aí a ideia da Prefeitura, trazer mais segurança para os ciclistas e também para os pedestres que vão fazer caminhada por aqui, que vão fazer corrida por aqui e conectar os bairros, né? Conectar o Saco dos Limões, a costeira do Pirajubaé e garantir a segurança também de quem faz essa conexão sul da ilha, centro da cidade. Então, está na reta final de conclusão. Agora, a próxima etapa é fazer um processo de licitação. Na verdade, a Prefeitura já abriu esse processo de licitação pra fazer a iluminação dessa pista, né? A ideia da Prefeitura é que aqui a iluminação dessa ciclovia seja semelhante à da ciclovia da Avenida Beira Mar Norte. Então, que traga bastante segurança para os ciclistas, para os pedestres. E foi feita de concreto asfáltico, segundo a Secretaria de Infraestrutura, justamente também pra atender não só os ciclistas, mas também quem anda de skate, quem anda de patins, quem anda de roller. Então, essa é a ideia, atender todos os públicos que gostam de circular, seja por lazer ou também utilizam a bicicleta como forma de transporte, possam fazer uso desse local com bastante segurança. Outro objetivo da Prefeitura foi fazer a conexão das pistas, né? De uma calçada pra outra com bastante segurança, com rebaixamento, pra que esse cruzamento possa ser feito com segurança por quem circula.